Meio ambiente é um tema complexo, considerando a amplitude conceitual em torno da preservação da vida, da promoção da qualidade de vida das pessoas e do próprio conceito de desenvolvimento sustentável, da legislação, o que determina, naturalmente, a compreensão do meio ambiente como uma matéria multidisciplinar e entadisciplinar. Esse entendimento exige esforços estratégicos de envolvimento dos órgãos governamentais e não governamentais em seus diversos níveis, estabelecimento de ensino de diversas áreas de conhecimento e, sobretudo, a participação efetiva da sociedade, engajada em torno da conscientização do respeito e das degradações ambientais impostas pelo próprio homem ao longo da história das civilizações. Durante esse espírito de defesa dos direitos universais, a Polícia Militar, em parceria com a rede ambiental Verde Vida, um grupo composto por instituições da sociedade civil organizada, lideranças comunitárias, iniciativa privada e órgãos públicos promovem ações de conscientização e educação ambiental na região do Vale do Aço. E nessa data, dia 25 de março do ano de 2017, a rede ambiental Verde Vida, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais e em comemoração ao Dia Mundial da Água, promove a 15ª Caravana das Águas, que a partir deste ano torna-se itinerante. Motivo este, que a vida é composta por mudanças, escolhas e, acima de tudo, atitudes. O objetivo é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e também do saneamento para todos. E com o objetivo de conservar a água, que pensamos em cada momento e em cada oficina a serem realizadas aqui hoje, desejamos a todos uma ótima manhã e com muito aprendizado, motivação e alegria. E nesse momento, ouviremos agora as palavras do Senhor Excelentíssimo, Major PM Warley Geraldo da Silva, comandante da 12ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito. Obrigado.